Saudações, saudações, saudações em casa, ora viva, sintam-se cumprimentado, na verdade, cá estamos nós, cá sou eu, Tomás Castigo Albano, acompanhando aqui, juntamente com Augusto Chicamice, ora viva, ora viva, sintam-se cumprimentado e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, hoje, cá estamos nós, como de costume, para dar-lhe mais de informação, do seu país, sim, do Brasil, a gente dá informação, muita, mas muita, mas muita informações, até, se calhar, algumas informações, você não sabia, mas, seu país, a gente dá, afirmativo, e não só informação, muita conversa amiga, conversa descontraída, aqui no canal, também, que está tudo típico, os primos para MZ, Mozambique, então, pessoal, hoje, nós vamos viajar, para Minas Gerais, vamos conhecer São Tomé das Letras, São Tomé das Letras, o São Tomé das Letras, o São Tomé, será que tem muitas letras? Provavelmente, tinha muitas letras, então, temos que saber, o que é, onde fica São Tomé das Letras, não sei o que é, então, conseguimos unir algumas informações, número de habitantes, tudo mais, São Tomé das Letras é um município do estado de Minas Gerais, no Brasil, sua população, segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, era de 6.655 habitantes, dá para ver que, parece, não é um sítio tão grande assim, né, 6.000 habitantes, não, então, então, é isso aí, então, nós agora queremos ir conhecer São Tomé das Letras, Mas, antes de irmos para São Tomé das Letras, gostaria de deixar alguma coisa, hein? E também, eu queria alçar aqui, essa estatística não era, assim, é de 2010, agora estamos em 2020, passaram-se 10 anos, provavelmente, agora já deve ter, é por aí, 20.000, ou 30.000, sei lá, não sei, então, deixem nos comentários, né? É verdade, é verdade, deixem nos comentários, pessoal, eu gostaria aqui de deixar algumas informações sobre um canal de um amigo meu, então, passa de lá, deixa, deixa, inscreva-se no canal, ajude ele, porque ele, faz o quê? Então, é um canal moçambicano também, de um amigo nosso, ele trabalha na internet, com plataformas brasileiras, pessoal, e é destacar que ele é um moçambicano, é um moçambicano, e ele montou um negócio online, sem sair de casa, e ele, então, no seu canal, ele ajuda as pessoas, dá cursos, mas veja o quê? Os cursos são grátis ou mais? Sim, com apenas o seu computador, ele não sai dentro da casa, dá pra trabalhar, então, dá pra dar uma força a ele, pá? E, então, ele quer ainda, ensinar esses seus dotes, esses seus truques, o que ele faz pra poder, ah, ah, conseguir fazer dinheiro na internet, sem sair de casa, então, passe no canal dele, o link está lá embaixo, na descrição, e, você não vai se arrepender, não é isso, não é? É verdade, é verdade, ele tem um projeto muito forte, então, faça isso, o link está lá embaixo, lá embaixo, acho que vamos pro vídeo agora, não é? Vamos pro vídeo, falamos muito, vamos pro vídeo, a cidade toca lá no fundo, Só que já sabe que este vídeo, que a gente está reagindo aqui, é do canal, viagens maníacos, viagens maníacos, então, o link está aí embaixo, com o tema drone, Dá uma força, dá uma força aí, dá uma força aí, então, dá uma força a esse canal também, e, agora, vamos para o nosso vídeo, VÍDEO! 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 Não, isso é um nome das letras, pã, terra das letras, veja lá, o que é isso, pã, começamos a ir com aquelas arquiteturas, E o chão é bem, 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 bem vermelhado, sei lá, que coisa, Sim, isso parece ser, sabe, aqui temos uma parte chama-se mochum, do mochum para diante tem umas partes aí, um pouco assim, vermelha assim deixando o rio sabe você tá vendo toda que ela tem embalho sua área bem vermelha e aqui nessa área aí tem uma boa produção dá para plantar muita coisa aí tem certeza são também das letras pessoal eu quero saber por que esse nome porque são também das letras eu também tinha uma dúvida sobre isso porque são também das letras então já vem muitos ônibus o que que é esse lugar será que é um lugar turístico um ponto de embarque sei lá o que o que ia ser deixa nos comentários só pode ser esse lugar que você acabou de destacar mas deixa nos comentários aí amigo para a gente ficar a saber para a gente ter aquela certeza não é olha temos uma piscina são várias piscinas amigo então já estou a ter uma ideia esse lugar só pode ser um lugar que tem a ver com um ponto rio não pode numa residência ter três piscinas três não ou mais de três tem mais de três estranho muito estranho veja lá como lindo isso tem um lago um lago dos lagos será que cria um peixe não entendo não entendo não entendo será que cria um peixe nesse lago aí será deixe nos comentários um corcadilos assim também pode ser né tem uma pontinha uma ponte saber é lindo para este lugar e depois nesse lugar é em São Tomé das letras olha uau uau o contato com a natureza sabe por que exato chamam são também da letra não tô ouvindo muito de vio aí parece agora você quer dizer que essa vez dizer vai fazer vídeo só eu tenho letra e você isso isso aqui tem um ó ó o oi tem muito vários de vio a segura a imagem não engana a pessoa eu disse para evitarmos isso desde aí nos comentários acho que não tenho certeza mas que a gente o comentário para a gente ter aquela certeza aí aí na história Histórias, homem, inventar histórias, histórias. Temos um campo também aí, não é de mal, pô? Com certeza, nesse tipo de lugar tem que ter um estádio aí para poder as suas... Poder jogar um campinho aí, fazer... Matutino, muito cedo, vai ir para matutino. Afirmativo. Seu lindo, pô. E há de destacar que não há muitas casas por perto, mas a pergunta é, será que a pessoa quando sai de onde saiu, vê aí, vai se hospedar aí? Mas qual é o objetivo mesmo? Porque aí não estou a ver montanhas, não? Não, é que, como eu diria isso, são lugares atrativos, que têm algumas coisinhas, eu acho, que atraem as pessoas. Será que são estérias? Esse lugar não só, porque em termos da violência, parece que esse lugar aqui é um pouco tranquilo. Sabe, onde tem uma área muito pequena, muito baixa, assim, não há muito. Exatamente, porque isso aqui parece que está mais para o interior. Isso em Minas Gerais. Parece ter cavalo. Cavalo! Então veja por causa disso, mano. Os campos em si, os campos em si são atrentes. E dentro dos campos temos cavalo. Hã? Acho que é por causa disso. Será? Já. Já. Pode ser. Essa água aqui parece ser... Talvez essa água pode servir, aquela água que pode ser tratada e ainda servir para beber. Não, para os cavalo, para os animais. Estou a ver cavalo, estou a ver pato aí. Mas, Tomás, uma coisa é certa. Essa água, puta... Ah, não vou desolver. Tem muitas animais. Tchiii, veja lá no fundo, pode ter montagem. Uau, e parece ter neve. Parece ter neve. Eu não é neve. Eu não falei neve. Parece ter. Agora eu já sei porquê. Os campos em si é que atraem a gente. Exatamente. É que atraem os turistas. Também parece ser um plano assim. É lugar lindo, sim. Não é só isso, mas lá em frente deu pra ver algumas montanhas em si. Hã? Há muita coisa, assim. Posso dizer que há muita coisa. São Tomé das letras. Lá está, lá está, lá está, lá está. Veja o que é isso. Visitando pirâmide. Tem uma pirâmide. Só poderia ser isto. Tem uma pirâmide. Hã? Agora está... Ah, por que a pessoa vem visitar aqui mesmo? Uau. Tem pirâmide. Uau, é lindo. E tem casa. E eu pensei que não tem casa. E pera, tem casa. Não sei se fosse aquele lugar. Não, não. Lá está. Isso é lindo, pá. E tem muita gente aí também, pá. Ya. Inscreva-se no canal ativo sininho, ó. Galera. Muita gente, Tomás, então. Estão escalar aí a montanha, né? Tchiii. Ah, só poderia ser. Eu pensei que era aquele lugar, mas não é exatamente isto. É uma pirâmide aí. É muita pedra mesmo. É muita pedra. São rochas, rapaz. Há muitas casas. Muitas casas. E muitas casas. E aqui não temos muitos pretos. Temos casas de alvanaria. Isso é bom, porque também faz tipo, é para preservação do meio ambiente. É verdade, para si que conhece quantos... Quantos quilômetros leva daí para... Para São Paulo. Para São Paulo. Para São Paulo. Quantos quilômetros leva daí? Deixe nos comentários, por favor. Conhece teu São Paulo. Não sai do teu coração. São Paulo, mano, é típico. É lindo. É uma zona montanhosa, hein? Sim, é uma zona montanhosa, uma zona atraente, uma zona que dá para viver, hã? Dá para viver, mano. Tá bom, vamos ter viado daqui para lá. Bora! E as casas, as cores são cores muito assim, hã? Tetos. Os dentes têm cores diferentes. Não são como aqueles de São Paulo. São diversas, assim, não, não. Não são como aqueles de São Paulo. E lá mais no fundo mesmo, temos... Parece uma residência um pouco maior, não? Já, já, um pouco maior. Parece ser uma mansão. O que será? Sei lá, sei lá. Aqui também parece um painéis solar. É isso? São painéis, sim. só o painel é isso é lindo mano não cai neve aqui não cai neve aqui fica parecendo uma lasca onde se cai neve deixa nos comentários será que cai neve ou são areias branca parece que a madu e sabe também também sabe quando você está ver se parece que você puxa um pouco sobre a vista de satélia fica assim mesmo é o que aparece a gente parece que mostra isso aqui de ninguém sabe interessante isso mano não quero gritar nisso é mas eu quero saber lá no fundo lá será que cai neve ou são areias brancas formando montanha ou por outro posso dizer longe lençóis porque lençóis é assim veja lá parece que tem lençóis lá já é exatamente isso então deixe nos comentários porque a gente quer saber que até mesmo aqui nós vamos aprender muito sim aprender a minha produção que está por trás das camas está a perguntar o que que é isso então deixe nos comentários aí deixe nos comentários mas tomás é só ideia pode ter razão eu gosto das letras não é que muita gente vem aqui tem muita gente vem e parece que querem lá por ter pirâmide não sei que pirâmide quando eu penso pirâmide no Egito também aquelas pirâmide não é só que você está no Brasil no Brasil não vai para o Brasil para chegar no Egito ele só também deve fazer o que no Egito esse rapaz vai pirâmide é verdade sem nos se inscrever ou inscreva-se já no canal também não se esqueça de deixar o que o seu like não se esqueça de fazer o que não se esqueça de partilhar este vídeo por favor com pelo menos três amigos para nós precisamos de uma família mais 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 muito olha aquela pirâmide aí manda uma pirâmide de uma pessoa que falamos vando muitas pessoas e não se esqueça também de fazer o que compartilhar o vídeo com três amigos porque aqui atrás queremos colocar o que uma plaguinha de cemílios cemílios é verdade é verdade é verdade nós estamos mesmo na ponta final do nosso vídeo amigo se nos acompanhou até aqui muito obrigado tais agradecido também já e esteja sempre neste canal a ver vídeos enquanto a gente existir aqui a gente vai trazer vídeo para esse canal então fique sempre ligado e não se esqueça daquele meu amigo moçambicado vai deu uma força a ele está lá em baixo e não se esquecer também do que eu tenho esqueceu não fez madeira de casa não foi tropeio de casa acho que é tudo paramos por aqui até a próxima